Oi, gente! Eu nem acredito que já ficou o dia de gravar esse vídeo. Sério, de verdade, é bizarro. A Vic Botê está nascendo, meus filhos! Ai, meu Deus! São eles. Bom, hoje a gente postou no dia de Botê esse furo, alto furo de reportagem. Uma matéria onde eu conto tudo sobre a marca. Eu não vou falar tanto nesse vídeo, só mostrar rapidinho os bebezinhos. Eu vou voltar quarta que vem. O vídeo vai ser um review barra tutorial usando os meus produtos. Esse é o Stick Tudo, esse é o batom facinho. A gente lança na terça-feira, dia 9, então anotem na agenda. Se cadastrem lá no site vicbotê.com.br pra saber com um tempinho antes, quando o site entrar no ar. Então vai ter um acesso prioritário. Eu vou nesse vídeo, na verdade, a gente vai colocar dois vídeos que eu gravei no passado, quando eu ainda não podia falar da marca pras pessoas, mas foram dois momentos que foram muito especiais e eu queria registrar. Eu acho que eles... Neles eu falo bastante já da marca também, então eu acho que vai dar pra pegar aí bastante sobre o que é a Vic Botê. E aí eu volto pra falar sobre os produtos, mas eu vou também deixar o link aqui embaixo da matéria do dia de Botê. E é isso, a gente vai ter muito tempo pra falar sobre tudo. São muitos detalhes que eu quero comentar. E nesse momento é um pouco tipo, uou, que esse dia chegou de começar a contar pras pessoas e para o mundo. Então vamos lá pros meus vídeos do passado, um oi do passado para o futuro. E anotem na agenda, dia 9, terça-feira, o site entra com esses bebezinhos. E aí na quarta eu faço tutorial. Oi, futuro. Bom, acho que esse vídeo é o vídeo mais peculiar que eu já gravei, mas hoje, eu não sei, me deu umas epifanias e eu fiquei com vontade de gravar. Hoje é dia 29 de abril. É muito engraçado esse processo todo que aconteceu nessa altura do campeonato. O nascimento da Vic Botê, minha marca de maquiagem, já vai ter sido anunciado, mas eu ainda tô vivendo aqui no dia 29 de abril, quando tudo é segredo. É muito, muito louco. Não tinha nenhum plano de chorar, mas eu percebi que eu não fiz nenhum vídeo ainda falando sobre isso, né? Assim, falando com vocês. Então, fiquei um pouco mais emotiva do que eu imaginava. Mas é que acho que hoje foi um dia emotivo, porque chegou algumas fotos que é o bumbumzinho do Stick Tudo e do batom facinho com a etiqueta de cor. E é muito engraçado, porque, por exemplo, agora eu tô aqui com o Stick Tudo em mãos, né? Ele já é, de verdade, apesar de não ser envasado ainda industrialmente, mas ele já é o produto, a embalagem e tal, mas ele ainda não tá a final final, porque ele ainda não tem a etiquetinha da cor e ele ainda não veio na caixinha. Então, realmente é um quebra-cabeça que parece que tá sendo montado há mais de três anos que tudo começou. Então, chegar nesse fim, nessa reta final e ver as coisas realmente virando realidade é muito bizarro. Mas, enfim, hoje quando eu vi a foto dos adesivinhos, foi muito, tipo, começou a cair a ficha de verdade, né? Que essa marca tá nascendo e esses produtos estão virando realidade. Eu até mandei pra Camila, porque eu lembro muito, quando ela tava na reta final do Gé também, que ela foi na fábrica e viu as artes, né? Imprimindo na embalagem e me mandou foto e falou... Ela mandou, eu ouvi, ela apagou, tá, 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 porque ela tava com medo, ela morre de medo das coisas vazarem no celular. É, hackeado, essas coisas. Mas, bom, aí começou com a minha ficha e aí, paralelamente, eu tava vivendo um dilema que eu venho vivendo já, na verdade, todo esse tempo, mas especialmente nos últimos, assim, mais recentes, porque o ritmo de trabalho ficou muito mais puxado. E é muito louco como uma pessoa, né, que trabalha com internet, compartilha a vida, um pedaço da vida na internet, né? Cria conteúdo na internet. E eu faço isso há tanto tempo, né? Esse ano faz... esse mês, inclusive, faz 17 anos que eu comecei a trabalhar como jornalista de beleza. Esse ano, o Dia de Botê, faz 15 anos, um debutante. E eu, né, compartilhei todos os movimentos e as mudanças importantes da minha vida, a minha trajetória toda. E faz mais de três anos que eu tô fazendo um negócio que eu não posso contar. Então, é muito bizarro. E, ao mesmo tempo, eu tô trabalhando pra caramba, né, nisso. E aí, eu fico... eu tô, assim, muito nesse dilema de eu não consigo fazer tudo o que eu quero. O meu tempo tá muito escasso. Mas eu não parei de trabalhar com as outras coisas que eu sempre trabalhei, né? Então, hoje mesmo, eu me peguei pensando assim, nossa, meu... né, o meu YouTube tá largado. Eu não consigo entrar na onda de fazer mais vídeo e produzir reels, que é o que, né, hoje em dia o Instagram quer de nós. A verdade é que eu repenso muito que eu não quero só fazer o que o Instagram quer de mim, porque, afinal, né, eu tô nele há bastante tempo. Deve ser mais respeitada, que ele podia deixar eu fazer o que eu quero mesmo. Mas eu fico pensando, pô, não é tão difícil fazer um reels, mas eu não consigo, assim, parar pra pensar e ter ideia e executar, porque eu tô muito ocupada fazendo essa marca. E daí eu me cobro. E aí, ao mesmo tempo, eu falo, nossa, né, mas é impossível fazer tudo. E daí, hoje, eu meio que percebi, né, que foi meio como se eu tivesse feito uma faculdade de, sei lá, de administração. Eu tive que aprender tudo na prática, na vida real, uma faculdade na vida real. Ninguém me ensinou, sei lá, foram coisas que eu... Claro, muito eu aprendi, né, com esse tempo todo de trabalho, mas, assim, né, montar um projeto, construir equipe, aprender a fazer pitch, ir atrás de investimento, negociar. Claro que eu não fiz nada disso sozinha, mas é a minha marca e eu me envolvi 100% em tudo. E aí, todo o processo de, enfim, fazer tudo, né. E aí, hoje, quando eu vi o bumbum dos produtos com os nominhos lá e a etiquetinha fofa, eu falei, nossa, sabe, parece que, tipo, isso simplesmente aconteceu. E daí eu falei, nossa, não, na verdade. Realmente foi um longuíssimo processo. E daí foi meio que essa epifania de, tipo, acho que é ok, eu não... Acho que eu não preciso me cobrar tanto de não ser tão boa influencer. Hoje em dia, produtora de conteúdo, não consegui fazer Reels super caprichados, não consegui produzir tanto conteúdo como eu produzia antigamente, porque realmente eu estava culpada fazendo outra coisa. E aí, eu pensei, nossa, vontade de gravar esse vídeo hoje, porque foi hoje que, né, eu vi essas fotos e todo esse pensamento aconteceu. Juro agora que ele é verdade. Eu passo o dia inteiro assim, ó, fazendo carinho nos produtos. Aí agora eu me posso contar que, nossa, isso foi difícil também. Todo o tempo que eu tenho usado basicamente só os meus produtos direto, porque eu estou amando eles muito. E óbvio que teve todo o processo de ficar testando fórmula, testando cor. E aí, quando chegou na fórmula final com as minhas cores, eu fiquei apaixonada por elas, né, por isso que eu escolhi elas, por isso que eu pensei nelas. E fiquei muito feliz com o resultado do que foi feito e, né, enfim. E aí eu só uso esses produtos. E aí eu apareço e as pessoas perguntam o que eu estou usando. E eu fico tipo, se eu ignorar, é falta de educação. Mas eu também não posso mentir. O que eu falo? O batom, eu desenvolvi uma resposta que é, é uma mistura de vários. mas na verdade é o Bellini. Bom, isso aqui ainda é a embalagem do laboratório. Olha isso, já esgotei um, um inteiro. Isso aqui, quando que foi? Outubro, novembro do ano passado, que foi quando a gente foi no laboratório para fechar as cores. O Bellini foi um dos primeiros que nasceu, ele é o batom dos sonhos. E eu só uso ele, só uso ele desde outubro, novembro, sei lá. Mas é isso, eu queria só falar para vocês que eu não sumi. Eu estou muito, muito, muito empolgada. Vou parar de falar sobre isso porque eu vou ficar emotiva de novo. Mas eu espero muito que vocês amem essa marca. Tanto quanto eu amei e estou amando fazê-la. Oi, gente. Eu vim aqui fazer mais um vídeo falando do passado para o futuro. Nossa! Daqui três semanas, vai lançar a Vicky Botê. Tipo assim, isso é muito bizarro. Meu, está uma loucura esses tempos. Muito engraçado, tipo, né, quando outro dia eu parei para fazer a conta que se lançasse no começo de agosto, vai lançar dia nove de agosto, era tipo, três anos e oito meses trabalhando, não, três anos e nove meses trabalhando nisso. Tipo, desde o dia que eu resolvi lançar essa marca, não foi que eu dei um gap. Eu, tipo, comecei a trabalhar nela. Então, é meio bizarro pensar que está chegando. Eu nem lembro quando foi que eu gravei o outro vídeo falando para o futuro. Nossa, tanta coisa aconteceu desde então. A gente fez a campanha que foi um momento, assim, muito louco. Foram três dias de shooting em quatro locações diferentes e aí foram equipes diferentes também. Teve um dia que foi a campanha oficial e aí depois a gente fez mais três momentos de shooting com uma cara um pouco mais... Tipo, foto de Instagram, foto analógica, então, uma linguagem diferente. Mas esses momentos do shooting foram muito incríveis porque foi a primeira vez que eu vi os produtos sendo usados. Tipo, por maquiadores. a gente teve dois maquiadores muito fantásticos. O Dindy na campanha oficial Zona e a Sui nos outros dois dias barra três momentos. E foi muito legal ver eles usando os produtos, como eles, enfim, reagiram aos produtos, o que eles acharam, feedback, eles deram, enfim, ótimos inputs, falaram coisas super legais. Ver como que eles estavam usando porque, acima de tudo, a ideia é que esses produtos você pode usar como você quiser. Então, é meio que assim, eu imaginei eles de um jeito, eu uso eles de um jeito, mas a hora que eles vão pro mundo, cada pessoa faz como quiser. Então, é muito interessante, foi demais ver esse processo, assim, nos dias do shooting e também foi muito legal ver a reação das modelos, né, de todo mundo, da equipe inteira que tava envolvida na campanha, que não tinha visto os produtos ainda. Foi muito, muito legal e eu fiquei muito feliz porque todo mundo, tipo, quando lança eu preciso desse batom, eu preciso desse stick, eu preciso pra agora, enfim, ver as cores que as pessoas estavam gostando mais. Foi muito, muito legal. E aí, enfim, teve o shooting e aí teve muito trabalho nessa, foi uma, quando que foi isso? Foi em junho, quando eu tava no Brasil em junho, muito trabalho já. Aí a gente também inaugurou nosso escritório, que foi um grande momento também, porque eu não tenho um escritório físico desde que eu mudei pra Londres, há nove anos. Assim, é engraçado, porque pra todos os efeitos é o escritório do Dia de Botê, mas na verdade é o escritório do Dia de Botê e da Vic Botê e aí teve vários momentos de interação das equipes, que isso também foi muito legal, assim, ao vivo, né? A equipe toda do Dia de Botê é envolvida na Vic Botê também, em diferentes instâncias, mas, enfim, é tudo, eles são irmãos. E é muita coisa, é um volume, assim, assustador. Semana passada a gente finalmente bateu a data e fechou a data de lançamento, que isso era uma coisa que até as embalagens chegarem no nosso fornecedor pra começar a envasar, a gente não tinha como saber a data, as embalagens do estique e tudo. Os batons facinhos já existem, eles já estão entrando no nosso... Da onde eles vão sair pra ir pra casa de quem comprar. Então o facinho já tá muito avançado e aí eu estiquei tudo com sua linda embalagem. Tinha que chegar a embalagem, bom. Então agora a gente tem uma data e aí é meio que começou a contagem regressiva, uma loucura. E aí é muita coisa pra fazer e toda vez que a gente faz reunião eu fico com um mix de ansiedade, nervosismo, taquicardia. Aí eu passo meus dias fazendo listas de coisas que eu tenho que fazer. Tem muito texto que sou eu que vou fazer, né? Assim, especialmente no começo porque eu quero eu contar, né? Igual eu tô aqui fazendo esse vídeo. Daí tem toda a estratégia de divulgação. A gente vai abrir o Instagram da VickBotê na segunda-feira. Hoje é uma terça, então daqui menos de uma semana vai começar o momento onde as pessoas vão poder saber do meu segredo. Não vou mais achar que eu sou uma louca, que eu virei uma influencer preguiçosa que, tipo, largou tudo e foi pra balada, entendeu? E também não vou mais me achar mal educada quando eu não respondo o produto que eu estou usando porque eu não posso falar PS, hoje eu tô de corada. Estique tudo corada, blush e sombra, mas só um pouquinho, eu tô com quase nada, tô com um pouco de corretivo. Corada e um beline já, um beline já meio saído. Enfim, então eu tô assim, a primeira semana vai ser engraçada porque a gente vai abrir o Instagram da VickBotê mas a gente não vai falar nada ainda. São fotos tipo Pinterest só pra dar um mood assim e só vai chamar VickBotê mas a gente não vai falar que é maquiagem ainda. Então eu tô muito ansiosa pra esse dia e pra saber como que vai ser e pra saber, tipo, ver a reação das pessoas, ver se elas vão adivinhar que é maquiagem. Eu tô muito curiosa se as pessoas vão achar que é skincare ou maquiagem. Eu acho que é meio óbvio que é maquiagem mas acho que como hoje em dia tudo que lança majoritariamente de marca nova é skincare, eu entendo muito acharem que é skincare mas eu acho que na minha trajetória maquiagem faz muito mais sentido assim nem consigo imaginar não ser maquiagem mas o que tá sendo muito legal também desses últimos assim, desde que eu voltei do Brasil que eu voltei do Brasil com o produto na embalagem com o adesivo no bumbum que eu mesma colei e aí eu tô andando com eles na bolsa pra quando eu encontro amigas e eu falo, né tipo, estou fazendo isso que foi uma coisa que eu comecei a fazer muito recentemente e aí eu posso contar e eu posso mostrar o produto e eu posso mostrar tipo, a cara da home do site que também já tá pronta tá sendo uma experiência muito fantástica ver de fato a reação das pessoas com o produto tipo, elas pegam a embalagem daí minhas pessoas todas amam e daí eu fico muito emocionada vendo meu filhinho daí elas passam daí comentam e o que eu tô andando comigo na bolsa é o quentinho cara, o quentinho ele nem nasceu ainda mas ele já tem uma aura em volta dele tipo, uma aura de super estar porque ele realmente é muito especial mas todos são especiais e depois eu vou enfim, fazer um vídeo falando sobre todas as cores então é isso eu tô muito empolgada tipo assim é bizarro o que tá chegando nesse momento e aí como no outro vídeo eu também queria vir aqui pra registrar um pouco desse momento atual porque depois vai ser tanta coisa e eu acho que a hora que eu for gravar o vídeo oficial tipo, oi gente estou lançando minha marca vai ser tanta coisa que eu vou querer falar e às vezes eu não vou lembrar um pouco não vou lembrar tanto das nuances desses momentos tipo meu Deus é muita coisa pra fazer são muitas emoções realmente está chegando e eu acho que eu tô ficando melhor melhor pra falar porque gravei esse vídeo inteiro sem ficar com vontade de chorar mas enfim eu acho que valia ter um pouco desses momentos mais assim podemos chamar de acústico é com fala ah, esqueci quando tem a série tipo a versão sem cortes é um pouco isso bom tchau vou lá pra minha lista infinita de afazeres tchau 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 tchau